Te vejo na Constrular, mais uma vez com ofertas sensacionais desse mês, especiais para você, telespectador da TV Votorantim. Você está precisando de portas e janelas de alumínio? Olha só essas ofertas que você vai encontrar aqui na Constrular, a loja da família. Desde portas basculhante, também tem aquela porta palheta, também tem a porta social e também tem as janelas e portas blindex, é isso mesmo, com até 7 dias para você fazer o seu pedido, fazer a sua medida e você já está instalado na sua casa. Você pode entrar lá no site, conferir o preço, também as medidas e também você pode contatar um dos nossos vendedores aqui pelo WhatsApp que está na sua tela, telefone e endereço que está na sua tela. Você pode ter essa belezura aí de portas de alumínio e janelas, tanto basculhante, palheta, social, blindex e as janelas na sua casa, fazendo o pedido pelo WhatsApp. Você pode vir também até a loja, conferir os produtos aqui da Constrular, que estão cada vez mais sensacionais. Muito bacana, né? Essas são as esquadrias que portas e janelas da Constrular, sempre trazendo o melhor para você. Lembrando que você pode fazer o cartão Constrular, é isso mesmo, você ganha pontos e você adquire produtos aqui na Constrular. E você também, que faz o seu pedido pelo WhatsApp, você pede lá, acompanha o seu pedido através de um código, e você acompanha o andamento do seu pedido. Muito bacana, né? Cartão Constrular, você pede em casa, sem sair de casa. Confere o que há de melhor aqui na loja Constrular, a loja da família. Vem correndo para cá, o telefone, o endereço está na sua tela. Loja Constrular, a loja da família. Portas de alumínios é aqui na Constrular. Se você vai construir ou se vai reformar, tudo o que você procura, vem aqui na Constrular. Variedade, melhor preço para pagar, se quer economizar, vem aqui na Constrular. A entrega é super rápida, com toda garantia, é a Constrular com você no dia a dia. Se você vai construir e quer economizar, vem aqui na Constrular. Venha ver, vem comprovar.